Agora você vai conhecer um pouco dos quase 40 anos de história do grupo Premeditando o Breck, com um olhar diferente do programa. E em seguida acompanhe um bate-papo com os diretores do documentário Premê Quase Lindo, o publicitário Alexandre Sorriso e o músico Danilo Moraes, que é filho do Premê Vandi Doratioto. É sempre lindo andar na cidade de São Paulo O crime engana, a vida é grana em São Paulo A japonesa, a loura, a nordestina, a moura De São Paulo Gatinhas, funk, um jeito ianque Em São Paulo Na grande cidade me realizar Morando num BNH Na periferia, a fábrica escurece O dia não vai se incomodar Com a fauna urbana de São Paulo De São Paulo Pardas baratas, ratos na rota de São Paulo E pra você, criança, muita diversão E poluição Tomar um banho no Tietê Fazer TV Na grande cidade me realizar Morando num BNH Na periferia, a fábrica escurece o dia Chora, rindo, preguiça o dia Doar, caram de um mandatinho Aqui, a sua filha, a irmã Minha filha, vira, caro, moro Doar, caro, moro Doar, caram de um dia Amor e virim Brás, brás Belém Onde eu digo A periferia, o pata da Doar, carinha, a da força Já vai parar A periferia, o pato do curuvinho Da sua fé Lembrar a rotina Do fim de semana Em São Paulo E em São Paulo Lavar o carro Comer um churro É bom pra bugum Ou, ou, ou É o ponto de partida Pra subir na vida Em São Paulo Abadaba Ferraço, Itália Jaraguá Via do Tuduchá Na grande cidade me realizar Morando num BNH Na periferia, a fábrica escurece o dia Na periferia, a fábrica escurece o dia Na periferia, a fábrica escurece o dia Nossa 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 Surgiu de uma conversa de boteco Eu costumo falar, né? A gente tava... O Danilo tava fazendo uma trilha pra mim De um trabalho de publicidade Eu já não lembro Ele me contou outra história aqui Que eu já não lembro Mas enfim E aí Ele começou a me contar a história do Prémé A gente começou a falar do Prémé Também não sei porquê Porque o HD de memória é ele Eu não lembro de quase nada Tudo que depende de memória é dele Mas daí eu falei Puta, que legal Comecei a Me divertir com a história E relembrar coisas também Que eu assistia o Prémé, né? Eu jogo desde moleque e tal E aí um dia Eu falei pra ele Pô E tem alguma coisa deles assim, né? Contando essa história e tal Essas histórias sensacionais Você tá me contando Ele falou assim Não Tem um monte de entrevista aí Espalhada Um monte de show gravado e tal Mas Isso em forma de história não Eu falei Puta, vamos fazer? Aí ele falou pra mim Ah, você tá brincando, cara Pra mim? Não Vamos fazer Aí eu falei assim Eu te coloco duas condições Primeiro A gente começa Mas não sabe quando vai acabar Porque Não tinha grana, né? E a segunda era justamente essa Não pense que nós vamos ficar ricos Eu fazer documentário no Brasil Realmente não era Essa é a minha versão, né? Eu achei bacana a ideia Principalmente pelo fato de Ir atrás e conseguir ver esse material, né? Que ficava Muito nas histórias Que era lenda Que os caras contavam E você já não sabe Quem tá delirando O que que é verdade O que que não Eu queria ver, né? Esses shows Todos, a maioria Assim, era Tinha um núcleo que era Da ECA mesmo E eles começaram a Porque a ECA nessa época Era muito uma coisa de música erudita Música contemporânea erudita, né? Que é uma música mais Intelectual mesmo, assim, né? Com ruídos, às vezes Umas coisas Que Então era uma coisa muito Realmente racional, assim A música lá Não tinha muito espaço Pra um grupo Tocar choro Tocar samba, né? Era até meio mal visto Pela intelectualidade musical ali Então eles faziam Meio pra encher o saco Além deles gostarem Logicamente De tocarem Isso, fazia Eles faziam também Pra provocar um pouco Porque uma faculdade de música Que quase não tinha Música rolando, né? Então aí faziam Coisa engraçada Que era exatamente O oposto daquilo, né? Daquela seriedade toda Então tinha muito esse lado Pra provocar mesmo E porque os caras São engraçados Naturalmente Boa noite Meu nome é Vandidor Adjoto Tenho 41 anos 1,70m de altura E minha plataforma É fazer com que o cavaquinho Venha a ser um instrumento Solista numa orquestra sinfônica Lutaria até o fim Meu nome é Azar Rodrigues Tenho 41 anos 1,71m de altura E a minha plataforma É oceânica Um beijo Meu nome é Mário Manga Tenho 41 anos 1,71m E a minha plataforma É tocar cada vez mais Comprimir no Sesc Luto por isso Tenho 171 de altura Tenho 41 anos Ainda não sei qual é a minha plataforma Mas vou lutar muito por isso Meu nome é Marcelo Oswaldo Fagnani 1,71m de altura 41 anos Meu projeto é tocar o baixo Muito alto Conto com vocês Meu nome é Klaus Pettersen 1,68m de altura 41 anos E a minha plataforma É mais silêncio na música Tinha esse lado humorístico Mas musicalmente Eles eram muito fortes Então você pega músicos como Azar Rodrigues A Seda O Farra Enfim Um monte de músicos O Vinho Mazuca Só músicos top De bandas instrumentais top Na época Isso foi muito bacana Porque a gente tentou Também fazer um apanhado Desses músicos todos Que passaram Pela história deles E você vê que é só gente Fera Teve muitas formações Principalmente no começo Muita gente circulou Mas tem quatro Que estão desde o começo Que estão até hoje Que o Premier Não chegou a acabar Eles estão forrariando os shows Mas ainda tem shows Teve esse ano 2015 Vai ter ainda Mas tem o Mario Manga O Brasil não estava preparado Para o Premier Talvez o mundo Não estivesse preparado Para o Premier O Vandy Vandy Dorati Outro Meu pai Então o humor Ajudava Tanto que A gente está começando A tocar uma música Está errado Opa Para aí Volta Você começar A moçada Fazendo uma coisa Diferente do que rolava Diferente mesmo Assim E você É muito difícil De encarar Dá medo Até a reação Do povo Inconsciente Porque a gente não pensava nisso O Klaus Pettersen Eu brinco Naquele ano De 83 Que o Premier lançou O Quase Lindo Tocou Não sei se foi duas semanas No Sesc Pompeia Casa Lota Désima Dois shows Na mesma noite Fomos para o Centro Cultural Uma semana Bombando Fomos para o João Caetano Mais uma semana Tocamos Quatro semanas Bombando 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 Naquele mês Eu vivi do Premier Naquele mês Yes Paguei todas as contas E o Marcelo Calberto Sempre dentro dessa ótica Dessa crônica Fazendo uma crônica Da realidade Se divertindo com ela E consequentemente Se divertindo também Com a linguagem musical Esses quatro Sempre tiveram Aí a gente estava Conversando com o Igor Linds Malwes Que está vindo Mora na Áustria Foi um dos fundadores Importante A gente não improvisava Praticamente A gente Na verdade Improvisando A gente não tinha A menor graça A Meditano Breck Era Bem pensado E tinha que ter Uma ocasião Uma situação Para aplicar Esse humor Muita gente Achava espontâneo Achava muito Que pintava Na hora E a gente Gostava também De manter Essa ideia Osael Rodrigues Também Que estava no começo Era uma época Que era muito interessante Porque Ainda existia Aquela coisa Meio da repressão E tal E etc Então Era uma forma De você estar Se libertando Quando a gente Botava óculos escuros Era uma blague Total Tirar um barato Exatamente Com aquele Aparato Que existia Escova Que depois fez Escova e a máfia Também era Da primeira formação Do prêmio Não existia seriedade Com pessoas Ninguém se levava a sério Como pessoa A gente levava a sério A gente levava a sério O trabalho que estava fazendo Então vou fazer direito Né Mas extremamente solto Eu acho que Isso não mudou Mas continua igual Eu acho que é Foi uma união feliz A do prêmio Daí o Oswaldo O Fagnani Que depois foi De uma segunda formação Que daí Foi super importante Compôs São Paulo São Paulo Junto assim Mas foi muito importante Nessa composição E tudo Grande cantor Eu lembro que eu ouvia Eu tipo chegava em casa E estava tocando New York, New York Tipo narrado Aí eu falei assim Pronto Fazer São Paulo, São Paulo Tipo pro prêmio Né Eu falei A ideia Está clara São Paulo, São Paulo Mas eu acho que é uma música Muito bacana Que tem Que tem essa coisa Do paulistano Que o paulistano Na verdade é um dos poucos Que fala mal Da sua própria cidade Sem Sem deixar de viver nela Né Porque é mais difícil Você ver o carioca Falando mal do Rio de Janeiro Mesmo assim Ou o baiano Falando O soteropolitano Falando mal de Salvador Né O gaújo Enfim O paulistano fala mal De São Paulo Ele não aguenta viver Amo São Paulo Mas também não aguenta Ficar aqui sem sair Sem dar uma saídinha E voltando pro lado musical Que a gente Destaca bastante Os arranjos Era do Nelson Aires Grande maestro Entendeu Que eu descobri Eu não lembro como Também Mas foi uma coisa Meio por acaso O Nelson Aires Não era um dos que estava Na relação inicial Dos entrevistados Né E numa conversa Também informal Eu nem lembro se o Danilo Sabia ou lembrava Mas alguém falou Ah Que o Nelson Inclusive arranja o Nelson Aires Eu falei Como assim Arranja o Nelson Aires Eu falei Bom Então vamos entrevistar o Nelson Aires Honra né Então você vê o nível da coisa Eu acho que eles tiveram a ideia De fazer O São Paulo O São Paulo Obviamente Assumidamente Em cima do sucesso Do Frank Sinatra Do New York New York O que a gente apurou A ideia do Danilo Pode falar um pouco Um pouquinho mais É que normalmente Começou lá dentro mesmo E foi espalhando Alcançando o auge Com Lira Paulistana Com o movimento Da vanguarda paulista Mas começou Lá dentro mesmo Foi um movimento interno Que foi espalhando Desbagarzinho Tudo que eu faço Todo santo dia Eu penso em Deus Enquanto fé Na loteria Primeira vez que o primeiro tocou Foi na ECA Na própria ECA Ali dentro E depois Tocou na FAO Tocou não sei o que E daí eles tinham Isso já O que eles me falam Assim sempre falaram Que já quando eu estava No Lira Paulistana Que já é 79 Então tem um vácuo ali Os três primeiros anos Do grupo Mas que eles iam Buscar o público Nos lugares Assim Isso é muito interessante Era o Facebook Da época Ia no cursinho Na saída do horário Do cursinho Assim Cursinho da equipe Que tinha Não sei se o ângulo Já tinha Mas enfim Passava na frente E descia com os instrumentos Acústicos Tudo instrumento acústico Mesmo descia Fazia Tocava duas músicas Distribuía umas filipetas Vamos lá Estamos tocando Esse aqui é o primeiro Causando Todo mundo ficava querendo saber Quem que era Aqueles doidos lá Barbudo De chinela Havaiana Então era essa coisa Do corpo a corpo mesmo Para mim a maior emoção Foi um pouco disso Estar com esses músicos todos Que eu admirava tanto Mas uma das coisas Que me chamam muito a atenção E que eu sempre faço questão De agradecer Foi a generosidade Com que a gente era recebido Em todo lugar que a gente passava Fosse em arquivo Fosse pelos músicos mesmo Fossem por pessoas Que se ofereciam Para dar uma força De algum lado E eu acho que isso é muito o Prêmio O Prêmio Por todo lugar que abria Que passa A gente sente esse carinho Muito grande É Eu acho que assim Realmente o que mais me interessou Entrar nessa história Porque eu sabia que Sei Sabia que filme Fazer filme Dá trabalho Eu já fiz alguns discos Na minha carreira de compositor Era muito emocionante Para mim Ver e falar Caramba Eles com a idade que eu tenho hoje Meu pai com a idade que eu tenho Não é uma foto Que você já vê Já fica viajando Mas você vê o vídeo do cara no palco Das pessoas todas no palco E não só o meu pai Mas todos os caras Que eu convivi muito tempo Já toco com eles há 20 anos Daniel, você vai me xingar muito Se eu pedir para você A capela Dar uma palinha De algum sucesso Do Prêmio Que você lembra Que te marcou São Paulo São Paulo São Paulo, por exemplo É sempre lindo andar Na cidade De São Paulo De São Paulo Todo mundo Clima engana A vida é grana Em São Paulo A japonesa loura Nordestina moura De São Paulo De São Paulo